Música É construir uma família unida É amar e respeitar o nome Para mim o amor, a palavra-chave é o companheirismo O companheirismo é compreensão Tem que existir compreensão entre pais e filhos Entre maridos e mulheres, entre amigos Eu acho que na vida é a palavra que mais define o amor O amor para mim é estar junto da minha família Dos meus filhos, do meu marido Aproveitando todos os dias com alegria e felicidade O amor para mim, para nós É ter a presença de Deus em nossa vida E saber compartilhar com os amigos E o amor é tudo Música 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 Música